Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor Nem sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior que sou eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei Só sei que eu te amo demais As noites tão frias, seu nome que eu chamo Deus, eu te amo demais Eu só sei dizer que eu te amo demais Só sei que eu te amo demais As noites tão frias, seu nome que eu chamo Deus, eu te amo demais Deus, eu só sei dizer que eu te amo demais Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei Vai! Só sei que eu te amo demais As noites tão frias, seu nome que eu chamo Deus, eu te amo demais Deus, eu só sei dizer que eu te amo Só sei que eu te amo demais As noites tão frias, seu nome que eu chamo Deus, eu te amo demais Eu só sei dizer que eu te amo Só sei que eu te amo demais As noites tão frias, seu nome que eu chamo Aô, meu Deus